Olá, caro viajante! Estamos agora no segundo panorama, que é a cidade de Cambará do Sul. Fica a cerca de 170 quilômetros da capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e tem cerca de 6.500 habitantes. É muito conhecida por seus cânions, mas estamos dispostos a desbravar um pouco mais das possibilidades que esse município tem a nos apresentar. A gente escolheu uma pousada um pouco mais afastada da parte central da cidade, justamente por ter um pouco mais de contato com a natureza. Foi ótimo, a gente conheceu um casal que também veio passar o final de semana aqui, e junto com eles a gente recebeu a informação dos donos da pousada de um espaço que teria disponibilidade para a gente visitar. Então o pessoal abriu aqui a propriedade, que tem bastante árvore, bastante pássaro, tem um açude gigantesco, para a gente passar um pouco a tarde aqui. O pessoal aqui é bem caloroso e bem aberto para nos fazer sentir em casa. Então essa parte é bem legal aqui da cidade, além da natureza, as pessoas. O que aconteceu aí, Vinícius? Eu pensei que é um peixe! Isso nunca tinha acontecido. Eu posso largar ele na água? Isso, agora tu vai ali, vai botando devagarzinho ela na água e ele pega tu botando ela na água. Isso. Então eu posso largar? Isso. Vou largar. Tem que encostar ela na água, não joga? Isso. Vai, bora. Vai, filha. O local aqui é muito tranquilo e o pessoal é muito receptivo. A gente está tendo a oportunidade de conhecer espaços, simplesmente porque as pessoas estão abrindo as portas, só que a gente tem essa oportunidade. Então, hoje o dia foi muito intenso, parecia que não no começo, mas foi. A gente chegou pouco depois do meio-dia, parou no centro da cidade para almoçar, que é uma avenida principal e depois disso a gente veio direto para a pousada. Aqui a gente esperou um pouco e a gente teve a oportunidade de conhecer um outro casal que veio aqui para a pousada também. O que foi muito divertido, porque a gente passou a tarde juntos num local aqui próximo da pousada, que foi indicação dos anfitriões. Então, hoje a gente teve a oportunidade de pescar, andar num barquinho, que deu medo no começo, mas foi super divertido. Depois a gente retornou, sabendo que é uma cidade pequena, isso é muito importante cuidar quando for viajar, a gente passou no mercado para fazer um churrasco à noite, preparar uma janta, né? E a gente acendeu uma fogueira muito bonita e está passando um tempo juntos, aproveitando a oportunidade de aproveitar esse lugar que é muito bonito. Então, eu vou pedir para vocês, se puderem se apresentar e falar o que vocês estão achando de Cambará para o pessoal. Fala, gente linda! Eu sou o Cristiano Santos, estou hoje aqui em Cambará do Sul, nessa pousada maravilhosa com a minha companheira e namorada, pessoa que eu amo muito, a... Evelyn Viega. Gente, quais são as minhas impressões, assim, de Cambará do Sul? Eu gosto de estar na estrada, gosto de viajar, né? E ela está sempre comigo e a gente gosta de muito viajar para a cachoeira, para cascatas, para lugares que possam despertar em nós uma conexão com a natureza. E a gente veio num lugarzinho, né? Procurou um lugarzinho mais afastado de um centro urbano e aqui nessa pousada, ela nos traz isso, esse acolhimento da natureza. Sair de hotel, né? Não ir para um hotel, embora a gente goste de hotel também, está hospedado, né? Mas um lugar mais campo, mais natureza, né? Tem vários açudes aqui e a gente conheceu esse casal maravilhoso que está gravando e que a gente criou uma amizade, assim, a primeira vista, uma afinidade, né? Por afinidade, conversa e tudo mais. E a gente já está agora de noite, de madrugada, isso foi de tarde, perto das três horas, a gente já está aqui com foguinho, né? Comendo marshmallow, a gente fez um churrasquinho aqui também, a gente bateu papo, trocamos ideia e eu acho, assim, né? Claro, eu sou suspeito para falar da importância de sair um pouquinho da zona de conforto, de viajar, de se permitir, se permitir buscar esses lugares de conexão com a natureza, né? Eu acho que além de nos trazer bem-estar, isso diminui um pouco a ansiedade, as preocupações, nos reconecta, né? Com essa energia de bem-estar mesmo e é o que a gente gosta de fazer. Eu recomendo vocês tirarem um tempinho para vocês, tirem um tempo para você. Esse é um remédio que qualquer um está acessível a qualquer um. Tem que se permitir, tem que querer, tem que buscar. Nós viemos para ficar dois dias, né? Então, esse é o primeiro dia e já está sendo forte, intenso, de conhecer pessoas novas, de fazer uma fogueira, de poder estar sossegado, né? Na tranquilidade, de pescar o peixe, escapar e depois pegar um peixinho ali, largar o peixe e se focar naquilo e esquecer um pouquinho os problemas. Então, vale a pena, gente. Façam isso. Isso é um remédio e, como eu falei, está disponível a cada um de vocês. Bom, eu sou a Evelyn, né? Namorada do Cris. E o que acontece? Por que a gente escolheu Cambará? Porque logo que a gente começou a namorar, a gente queria muito vir para Cambará. E a gente foi adiando, adiando, adiando e hoje a gente está aqui. E a gente está bem feliz de estar aqui. E a gente escolheu, inclusive, essa pousada pelo Booking, né, amor? Que é um aplicativo de locação e foi bem bom, assim. Teve um descontinho bom, a gente pagou um preço acessível. E a gente chegou aqui e já estava tudo preparadinho para nós. Nosso quarto estava tudo preparado, bem direitinho. Logo em seguida, chegou a afetria daqui, a dona, né? Bem querida, recebeu a gente com muito amor, muito carinho, bem educada. Deixou a gente bem à vontade. Então, eu recomendo muito essa pousada, porque o pessoal recebe a gente muito bem aqui. A única coisa que tem aqui, para quem não gosta, é o sapinho da noite. Estava tudo na porta do meu quarto, mas acho que eles sentiram que a Cláudia não gosta de sapo. E eles correram tudo para a porta dela. Está tudo lá. Ainda bem. Mas não entra no quarto, porque é bem protegido. Ali na porta tem uma proteção. A gente só deixa a porta fechada, senão vai entrar. Mas então é isso, gente. Está bem bacana o pessoal que a gente fez amizade também, né? Muito querido, acho que isso é muito especial, assim, de chegar num lugar. Além do lugar ser bem acolhedor, a gente é conhecer pessoas especiais, que nem a Cláudia e o Moroni. E a gente está aqui junto e curtindo essa noite, que estava com bastante neblina. Agora que abriu esse céu lindo, que está bem estrelado, está bem bonito. E é isso, vamos curtir agora os cânions amanhã. Beijinho. Pousada Cânions de Cambará. Isso aí. Vale a pena. Então pessoal, a gente tem três dicas de viagem muito importantes para vocês, que a gente aprendeu durante esse trajeto. A primeira delas é, sempre deem uma olhada na temperatura da cidade para a qual vocês vão, porque apesar de a gente estar no verão, Cambará é um pouco mais fresquinho. Então é importante trazer um casaquinho, uma roupa mais para o inverninho, assim, para não passar frio. A dica número dois é, para o motorista, ou até para o carona que está no carro, dependendo do horário que vocês forem fazer o trajeto até a viagem, cuidar porque o sol pega e dá uma queimadinha. Então, ou protetor solar ou camisa longa para não ter problema com queimadura depois. E a dica número três, mas não menos importante, seria cuidar as datas festivas e o porte da cidade. O que acontece? Ah, vou num feriado. A cidade, sei lá, tem 6.500 habitantes, como é o caso de Cambará, não necessariamente vai ter restaurante aberto, mercado aberto. Então, cuidar isso para ou trazer alguma coisa de casa, ou se preparar para conversar com o pessoal da pousada, se tem disponibilidade de comida. Ontem foi muito legal, eu tive a minha primeira experiência de pesca. A gente conseguiu um peixe. A gente passou uma tarde muito legal com a Evelyn e o Cris. A fogueira à noite foi para fechar com chave de ouro o nosso dia. Teve uma acerração durante boa parte da noite, a gente estava ansioso para ver as estrelas, mas a acerração ficou durante boa parte da nossa fogueira, da nossa janta. Mas depois ela começou a abaixar um pouco e a gente conseguiu ver um céu lindo e muito estrelado. Foi uma ótima maneira de terminar a nossa noite antes de dormir. Hoje pela manhã a gente acordou umas 7, 7 e pouco, limpou o material da janta e teve um café da manhã maravilhoso na pousada. Foi muito gostoso, muito gostoso mesmo. Depois disso a gente ficou conversando um bom tempo com os anfitriões. Foi uma conversa muito legal e com mais alguns hóspedes que estavam lá. Eu gostei muito da cidade, eu gostei muito do passeio do final de semana. Ainda não terminou, mas o pessoal já nos convidou para participar de novas aventuras. O pessoal da pousada foi realmente muito receptivo e eles nos convidaram para ter a oportunidade de voltar e fazer outros passeios junto com eles, inclusive, para aproveitar mais do que Cambará tem a oferecer. Depois disso a gente veio mais aqui para o centro da cidade, que apesar de estar passando alguns carros, está bem pacato, bem tranquilo, quase que só dá para escutar o som dos pássaros. Ah, agora a gente está aqui na Rua Central, onde tem a Paraca e São José. E a gente vai dar mais uma passeada por aí para ver o que mais a gente descobre do município. É uma cidade que a gente achou bem boa para descansar. Tem passeios bastante para fazer de aventura, mas é uma cidade bem tranquila. Normalmente só escuta o som da natureza. Então é bem bom para relaxar e descansar a mente. Agora a gente está voltando para casa. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreve no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Se você quiser também comentar algum local que gostaria que a gente visitasse, pode deixar aqui embaixo essa dica também que a gente vai ficar muito feliz de receber. E é isso então. Até logo. Nós esperamos você no próximo vídeo.